Fala Gamers Adcorres, tudo bem com vocês? Aqui é o Teles Geek, fazendo mais um vlog Já dizendo desculpas pela falta de vídeo esse mês, essas semanas no canal Cara, dizer que tá muito foda fazer vídeo Porque eu arrumei um trabalho em uma outra cidade e é no varejo, vendas e tudo mais E agora sendo dezembro, tipo assim, tô fazendo 12 horas de trabalho com umas horas de almoço, entendeu? Então, tipo, tô saindo de casa 8 horas da manhã e voltando às 11, cara Tipo, tá trash, entendeu? Mas, da hora pra caramba, pelo menos, né, tamanho da atividade de novo E dizer que não tá dando tempo de editar vídeo, realmente, não tá dando tempo de jogar, cara Eu comprei Dragon Age que existe, eu tô jogando e, tipo, tá foda pra caralho o jogo E eu não consigo fazer vídeo, cara, entendeu? Não consigo fazer vídeo Mas, cara, eu vou dizer pra vocês, eu vou voltar, provavelmente, logo depois do Natal, tá? Logo depois do Natal eu volto a fazer vídeo E os vídeos, provavelmente, não vão ser tão trabalhados que nem esses que vocês vão ver agora Esse, como é que chama aqui? Tifling Tifling, alguma coisa do tipo assim Tifling, é o capeta É o capetão aqui, velho E eu gostei do drone aqui, né? Aí, ó, galera, bom que tá tudo em português Bom dia, pequena Pequena Eu tô tá em inglês Sou o chefe da guilda dos mercenários O meu tá em inglês Foda-se 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 Ó, passando uma minha aqui, ó Passando lá na frente, lá, ó É o... é o... é o... é o... é o nome dele que meio que é Ele tá de quadriciclo, ó Tem... ah, só em dois, ó É o Ana... Anau... 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 Anau Torpedo, velho, é o nome do cara Não, Deus Galera, eu gosto muito desse tipo de vídeo É... eu acho que é um... Que é um... um estilo de vídeo do meu canal Um vídeo bem mais editado, humorado, entendeu? É... realmente por falta de tempo, talvez, eu não consiga fazer tantos vídeos desse jeito Cara, e é isso aí, eu vou ficando por aí Mais pra dar um alô pra vocês, pedir desculpa, né? De não ter deixado o vídeo por esses dias Eu tô passando uma rua aqui que é meio buracada e vai ser meio difícil Tô indo buscar a Bruna, minha namorada, pra quem não conhece Se você não viu o vídeo da Bruna também, tem um vídeo dela aí, dá uma olhada no canal Tem outro aqui, eu mato ele Corre, corre... Corre, corre... Não consigo sair, eu não consigo sair, Leandro Socorro, Leandro, socorro, Leandro Ele vai me matar, ele tá me matando Ai, cadê, cadê? Fecha os olhos, não dá pra fechar os olhos aqui? Galera, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês, valeu, vida longa e próxima pra todos nós Um abraço, fui! E aí Holy fucking shit, it's a dinosaur Jesus Christ, what the fuck Oh my fucking God, fucking dinosaurs Holy shit, what the fuck Jesus Christ Jesus Christ... O que foiか... Jesus Christ... amando... Jesus Christ... Amando... God... Amen... BAM